Olá, você é amigo do Giro da Cidade que acompanha a nossa página, portanto a gente já pede a você para que você possa seguir a nossa página no Facebook, se inscreve no canal do YouTube e a gente agradece. Vamos dar destaque a todo o interior do Estado, inclusive o Sertão Central. Vamos falar aqui da cidade de Pedra Branca, cidade de Solonópolis e também a cidade de Deputado Irapam Pinheiro. A partir de agora, portanto, compartilha e a gente agradece. Vamos trazer com destaque a cidade de Solonópolis. Solonópolis que o prefeito Webert Pinheiro esteve na capital cearense. O superintendente estadual da FUNASA, doutor Ricardo Silveira, recebeu o prefeito Webert Pinheiro de Solonópolis. O assunto é a profuração de poços profurados para o município de Solonópolis. Já deixo aqui os parabéns ao prefeito Webert Tom Pinheiro, aí da cidade de Solonópolis. Sempre destaque aqui no nosso Giro da Cidade. Na última sexta-feira, o prefeito Caldenildo Pinheiro, de deputado Irapam Pinheiro, sacionou o projeto de lei que criou o Conselho Administrativo do Município. A lei do número 40026, barra 2019, de dia 9 de agosto de 2019, dispõe sobre a criação do Conselho Administrativo do Município de deputado Irapam Pinheiro. E mais, prefeito de Pedra Branca, Júnior do Gilberto, esteve junto com o secretário de Segurança, doutor André Gomes, no prédio do Estado do Ceará. O assunto é melhoria para a área da segurança do município de Pedra Branca. Além disso, Júnior do Gilberto esteve ainda visitando a Secretaria de Esporte do Estado, também buscando melhorias na área do esporte para o município de Pedra Branca. Ainda mais, esteve no prédio da Agricultura, assinando também o Seguro Safra, que vem aí para 2019 e 2020, o prefeito Júnior do Gilberto, que vem trabalhando. Júnior do Gilberto ainda, no município de Pedra Branca, iniciou as obras de calçamentos para municípios em várias ruas de Pedra Branca. Portanto, vocês curtem, compartilhem, se inscrevam no canal no YouTube, seguem a nossa página no Facebook e eu, Guirubelo, agradeço de coração. Passa adiante, logo mais a gente traz notícias de todo o interior do Estado aqui para vocês no giro da cidade. Um abraço e um bom final de semana para todos. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.